Jornal da Onda Olá, bom dia pra você, hoje é quinta-feira, dia quatro de março, Jornal da Onda está começando agora. Em Piuí, a temperatura é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte da Onda Oeste, do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem, pelo Facebook, também pelo nosso canal do YouTube, em podcast, no aplicativo, pelo site Onda Oeste FM ponto com do BR e também no nosso Spotify, siga-nos e ouça o Jornal da Onda também, podcast e agora os destaques para esta edição. Mais trinta e três pessoas estão recuperadas da covid em Piuí. Governo de Minas cria onda roxa para cidades com possibilidade de colapso na saúde. Superlotação, Santa Casa de Formiga suspende atendimento de pessoas com sintomas gripais e prefeitura inicia testagem em massa da população. Solidariedade, empresário piuiense faz campanha para doação de cestas básicas. Vendas de bebidas alcoólicas está proibida em Bambuí. Agronegócio foi o único setor que cresceu em dois mil e vinte. Ônibus que seguia de BH pra Arcos tomba na BR três cinco quatro em Formiga. Passageiros ficam feridos. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Olá, bom dia pra você. Agora são oito horas e trinta e cinco minutos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou ontem a criação de uma nova onda do programa Minas Consciente. Agora se trata da onda roxa que impõe medidas mais duras contra a propagação da covid-dezenove em cidades que apresentam risco iminente de colapso na saúde pública devido a doença. Entre as medidas que essa fase prevê está um toque de recolher todos os dias da semana das oito da noite às cinco da manhã. O governador de Minas lembrou que está faltando profissionais de saúde para atender a demanda. E nós não podemos perder o controle. Deixar acontecer em Minas aquilo que nós vimos com tanta tristeza em outros locais que é essa desassistência generalizada. Tudo que podia ser feito foi feito como eu disse aumentamos o número de UTIs de leitos de enfermaria mas agora nós chegamos num ponto no Brasil que não há mais médicos inclusive. Já fizemos chamamentos não há mais profissionais de saúde disponíveis para estar atendendo qualquer ampliação de UTIs que venha acontecer. E lembrando que quem trabalha na saúde já está no momento de exaustão. Nós estamos completando um ano o que esses profissionais estão trabalhando com sobrecarga. É algo quase que desumano. Mas eu tenho dito que nós praticamente já atravessamos um oceano e agora estamos a quinhentos metros da praia. Com ondas fortes para atravessarmos. A vacina é a praia. Até a vacina fazer o efeito nós temos de darmos conta do desse recado. De acordo com Zema o município que estiver na onda roxa ele será obrigado a aderir as restrições impostas pela nova onda. O comitê extraordinário covid deliberou pela criação da onda roxa. A onda roxa é uma onda diferente das demais. Primeiro que ela não é mais opcional. Antes cabia aos prefeitos decidir se iriam ou não aderir ao Minas Consciente. Com a onda roxa a adesão é impositiva. Nós estamos falando do colapso da rede de saúde na região. Não é um problema municipal mais. É um problema regional. E a prefeitura da região que estiver na onda roxa terá aí duras restrições de funcionamento das atividades econômicas e também restrições no que diz respeito a horários de funcionamento. Duas regiões do estado de Minas já estão enquadradas na onda roxa com medidas restritivas pelo período de quinze dias. Inicialmente estarão incluídas na onda roxa a região noroeste e a região triângulo norte. E em observação praticamente diárias as regiões que estão na onda vermelha mas que estão vermelho vamos dizer caminhando para o roxo que seriam as regiões triângulo sul a região norte do estado e também a região leste do sul. Tem que ficar muito claro aqui nós estamos falando de um risco já sistêmico porque nós temos feito transferências de pacientes então a atribuição municipal já não é mais suficiente. Eu quero muito considerar aqui os casos de Uberlândia e de Patos de Minas que são inclusive as cidades polos tanto da região triângulo norte quanto da região noroeste. ambos os prefeitos, prefeito Odelmo Leão, prefeito Falcão, tomaram medidas já duras, restritivas, mas não é suficiente que essas cidades polos façam a adoção dessas medidas se as cidades da região que estão no entorno continuam produzindo pacientes e enviando pacientes para essas cidades. Daí a questão da medida serem positivas, porque hoje da forma que o sistema de saúde funciona, alguns pacientes sempre são direcionados para a cidade polo que acaba muitas vezes tendo esse estrangulamento no sistema de saúde. O governador Romeu Zema disse que não há outro caminho a não ser a adoção de medidas mais rígidas neste momento em que há aumento da disseminação do vírus em regiões do estado. Você ver pessoas chegando no hospital com falta de ar e não conseguir dar um atendimento é uma cena de horror e nós não queremos que isso aconteça aqui em Minas Gerais. Então daí termos de estar adotando eh essas medidas. Quero lembrar que é uma medida temporária, uma medida que vale por quinze dias, é uma medida pontual, é uma medida regional. Então nós não estamos falando que o estado de Minas está com restrição total. Nós estamos falando inicialmente de duas regiões por quinze dias. Espero que seja suficiente, mas estaremos revendo continuamente o que for necessário. Se daqui a dois dias, três dias, for necessário que outra região migre para da para a onda roxa, infelizmente nós teremos de fazer, porque nós estamos aqui falando de necessidade e não de opção. Não há outro caminho a não ser isso. São oito e quarenta e dois, a Roseli Amorim está aqui, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Roseli, em relação a essa nova onda, a onda roxa do programa Minas Consciente, uma onda mais restritiva ainda do que a vermelha, que impõe aí restrição na circulação de pessoas, na cidade, entre outras medidas. Explique pra nós, eh, quais são essas medidas aí de restrições, de restrição. Então, a circulação de pessoas deve ser, se dar apenas em casos e situações relacionadas às atividades essenciais. Toque de recolher entre vinte, vinte horas e cinco horas, das oito da noite às cinco da manhã. Proibição de circulação de pessoas sem o uso de máscara em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado. Proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, exceto para realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares. Existência de barreiras sanitárias de vigilância, proibição de eventos públicos ou privados, proibição de reuniões presenciais, inclusive de pessoas da mesma família que não moram juntos. E quais são os serviços essenciais que podem funcionar na onda roxa? O setor de alimentos, Edgar, excluído bares e restaurantes que só podem via delivery, serviços de saúde, atendimento, indústrias, veterinárias, etc. Bancos, transporte público, deslocamento para atividades essenciais, energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados, manutenção de equipamentos e veículos, construção civil, indústrias, apenas da cadeia de atividades essenciais, lavanderias, serviços de TI, dados, imprensa e comunicação, serviços de interesse público, água, esgoto, funerário, correios, etc. Bem, essa onda roxa, como o governador de Minas disse, ela é totalmente diferente das demais. Suponhamos que a nossa macro região esteja na onda vermelha e a nossa micro região, ela pode, as autoridades aqui, os prefeitos podem optar diante da situação para a onda amarela. Então, a macro pode estar, estar numa onda vermelha e a micro numa onda de outra cor, amarela. Agora, na onda roxa, quando o a macro região ou a a micro região for enquadrada na onda roxa, não tem escolha, é compulsório mesmo, os municípios têm que aderir, se enquadrar nesta onda roxa, que é a mais severa. E duas regiões já estão nesta onda roxa no estado de Minas, essas duas regiões compreendem eh sessenta municípios, sessenta municípios já estão a partir de hoje nessa situação mais restritiva do programa Minas Consciente. E eu falo de novo Edgar, se não tiver a colaboração da população de qualquer lugar que seja, essa pandemia não vai acabar nunca. Pois é, e a notícia ruim para a nossa região aqui é que ontem com a divulgação da onda roxa, um novo enquadramento das ondas no estado, a nossa a nossa região macro sul, ela estava na amarela e voltou o regrediu para vermelha, tá? Macro sul, que compreende aqui vários municípios do sul de Minas. Isso não sabemos ainda qual impacto isso terá nas micros regiões aqui eh próximo de nós aqui. Vamos procurar saber com a secretária de saúde, eu conversei com ela ontem à noite, ela me disse que hoje haverá uma reunião para saber como que ficará eh esse enquadramento das ondas do programa Minas Consciente aqui na micro região de Piuí que nós estamos neste momento na onda amarela. Oito e quarenta e seis Roseli e cidades da região estão tomando tomando medidas também um pouco mais severas para conter o avanço da covid. Vamos falar aqui de Bambuí, a venda de bebidas alcoólicas no município de Bambuí está proibida a partir de hoje. Isso Edgar, a prefeitura de Bambuí divulgou na tarde desta quarta-feira três o decreto três mil e trinta e nove de dois mil e vinte e um de enfrentamento a pandemia. Entre as novas regras agora está proibida comercialização de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos. Todo o comércio e indústria exceto farmácias e postos de combustível poderão ter expediente somente de cinco às dezenove horas. O decreto não estabelece se há limitações para o final de semana. Das dezoito às vinte e três horas, bares, trailers, disque bebidas, lanchonetes, restaurantes e afins somente poderão executar serviços de delivery, não sendo permitida a permanência de clientes no local. Igrejas deverão restringir sua ocupação em vinte e cinco por cento da capacidade máxima de cada local. A alteração mais relevante do decreto dispõe que todos os estabelecimentos comerciais do município, incluindo supermercados, disques, cerveja, bares, restaurantes, estão proibidos de comercializarem bebidas alcoólicas. O decreto entra em vigor nesta quinta-feira quatro e terá efeito por sete dias. Oito e quarenta e oito, vamos voltar a falar de Formiga, o município de Formiga está com o sinal vermelho aceso, superlotação, a Santa Casa de Formiga suspendeu o atendimento de pessoas com sintomas gripais. Explique pra nós isso, Roseli. Nas paredes da recepção da Santa Casa de Formiga foi afixado na terça-feira dois um comunicado informando aos conveniados que o hospital atingiu o limite da capacidade de atendimento de doentes com suspeita confirmação de terem contraído o novo coronavírus. O documento ainda informa, Edgar, que estão suspensos temporariamente na unidade hospitalar o atendimento de qualquer paciente, incluindo convênios e particulares que apresente sintoma, que apresente síndrome gripal. Urgências e emergências seguem sendo atendidas normalmente no hospital. Na segunda-feira, primeiro, o sistema de saúde do município entrou em colapso após todos os leitos clínicos e de UTI destinados aos doentes da covid estarem ocupados na Santa Casa, único hospital da cidade. Nesta terça-feira, dois, trinta e sete pessoas estavam internadas com confirmação da doença. Roseli, e a Prefeitura de Formiga vai iniciar uma testagem em massa da população para identificar o coronavírus? Sim, oito mil testes já estão disponibilizados e outros estão sendo adquiridos. É o que informou a Prefeitura de Formiga que irá realizar uma testagem em massa da população. O prefeito Eugênio Vilela e o secretário de saúde Leandro Pimentel se pronunciaram sobre a estação de enfrentamento da covid-dezenove. É o nosso secretário de saúde e nos últimos tempos nós temos reunido com mais frequência em razão do quadro grave da pandemia. Temos nos reunido e também eh apresentado soluções. Eh o Leandro vai explicar agora pra vocês mais algumas ações que nós iremos realizar como ações de combate à pandemia já a partir de amanhã. É isso mesmo prefeito. Conforme de conter a transmissão do vírus ou reduzir a velocidade de transmissão amanhã nós vamos iniciar uma estratégia de testagem em massa. Essa testagem ela será feita em três pontos da nossa cidade nas proximidades da rodoviária, nas proximidades do centro municipal de atenção à saúde do SEMAS e nas proximidades da U. Nesses locais nós vamos testar as pessoas que passarem pelo local, elas vão responder um pequeno questionário e aquelas que tiverem interesse de ser testadas farão o teste gratuitamente e caso eh essa pessoa dê um resultado positivo pra covid ela será colocada em isolamento. Isso é importante porque quanto mais se testa mais pessoas assintomáticas são isoladas e assim a gente reduz a transmissão do vírus no nosso município. Oito e cinquenta e um Roseli, muito obrigado pelas suas informações nesta manhã de quinta-feira. Bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Bem, oito e cinquenta e um nessa quarta feira foram registrados doze novos casos de covid-dezenove em Piuí. O a boa notícia é que o boletim de epidemiológico aqui de Piuí trouxe a informação de trinta e três pessoas recuperadas da doença também ontem em Piuí. O total de recuperados agora é de mil quinhentos e setenta e três. Isso tá sendo muito bom, tá vindo aí uma sequência de quatro de a quatro semanas seguidas em Piuí em que o número de pessoas recuperadas da covid é maior do que o número de pessoas positivadas. Isso é uma boa notícia. Duzentas e noventa pessoas estão tratando a doença em casa. Cinco pessoas seguem internadas sendo três na Santa Casa de Piuí e duas em passos. Trezentas e sessenta e nove pessoas são monitoradas com suspeita da doença e uma pessoa segue internada na Santa Casa de Piuí também com suspeita. Ontem foram realizados trinta e oito exames de covid aqui em Piuí. Oito e cinquenta e dois e uma boa notícia. Solidariedade, o empresário piuiense conhecido como Van Van, ele está fazendo uma campanha para doação de cestas básicas para pessoas carentes aqui no município. Vamos ouvir a entrevista com a a repórter Roselia Mourinho esteve lá e conversou com ele. Eu estou aqui com o empresário Van Van e o Van Van ele arrecada cesta básica para fazer distribuição. Van Van, como que surgiu essa sua ideia de fazer essa arrecadação com empresários, amigos? Essa ideia veio o seguinte, todo ano a gente ajuda, final de ano a gente doa o leite, a gente doa o leite para a Promip o ano inteiro. Aproveitando essa oportunidade, agradecer os empresários, né? Que ajudaram a gente, porque só a gente sozinho não consigo. Ideia bacana, espero que que alguém começa a ver isso aí, começa a fazer isso aí, porque nessa pandemia tem muita gente passando fome. Sim, e você arrecada essas cestas básicas, é de quanto em quanto tempo? Esse ano foi a primeira vez, mas eu quero fazer essa parceria, se Deus quiser fazer todos os anos. E são muitos os empresários, os amigos aqui da cidade que estão contribuindo com esse projeto tão bonito? Ah, sim, são muita gente. Graças a Deus, todo lugar que eu fui, eu não recebi o não, eu recebi só um sim, entendeu? Tem uns que pode doar uma, duas, três, mas qualquer tanto é bem-vindo. E como que é feita a distribuição? Você já tem as famílias para quem vocês vão doar? Essa distribuição eu vou entregar na mão do Teixeira, que trabalha na F, que ele conhece muita gente em Piuí, que necessitada, e eu vou deixar pra ele fazer essa distribuição. Ok, esperamos aí que muitos empresários assim como você façam aí um espelho dessa sua iniciativa e também possam ajudar aí tantas famílias carentes em nosso município. Eu quero agradecer a todos que colaboraram e vai vir colaborar ainda, vai vir mais sexta ainda, que Deus abençoe a eles, que eu tenho certeza que não vai fazer falta. Oito e cinquenta e quatro, parabenizar o empresário Van Van, conhecido assim, ele é conhecido, lá da do queijos Van Ita, né? Ali saída pra São Roque de Minas, tá fazendo esse trabalho voluntário, é um trabalho oculto, nós só ficamos sabendo porque o nosso ouvinte Álvaro ligou pra nós e falou, Edgar, tem um trabalho bacana sendo feito por um empresário aqui piuiense, e eu acho que merece ser compartilhado com as pessoas, incentivar outras pessoas fazer o mesmo. E nós procuramos lá o o Van Van, e ele prontamente falou com a gente, ele não pediu publicidade, nós que fomos procurar ele, se não fosse o nosso ouvinte Álvaro aí, nos trazer essa informação, o trabalho seria oculto aí, fazendo aí com muita tranquilidade, mas é importante trazer essa informação a público, pra mostrar que tem pessoas trabalhando silenciosamente em prol de outras pessoas. Então, se você tem um projeto bacana e quer tornar público, mande pra gente, a gente quer dar notícias boas também, aqui no Jornal da Onda, pra incentivar, pra servir de modelo pra outras pessoas. Tá certo? Parabéns então, a o Van Van e toda a equipe aí, todas as pessoas que estão ajudando direto ou indiretamente neste projeto dele aí. Muito obrigado Álvaro pela informação, um abraço. Oito e cinquenta e seis, Amanda Sampaio chega agora com a previsão do tempo para a região sudeste do país. Uma mudança no padrão da circulação de ventos vai aumentar o risco para temporais no estado de São Paulo nesta quinta. A chuva deve acontecer a qualquer hora com potencial para temporais, especialmente em áreas do centro-oeste paulista, inclusive em São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Na região da capital e nas demais áreas do estado, assim como no Vale do Paraíba Fluminense e entre o Triângulo e Sul de Minas, o dia ainda começa com sol, mas pode chover forte entre a terja à noite. Por causa do avanço de algumas áreas de instabilidade, pode chover de forma passageira entre Juiz de Fora e a Grande Belo Horizonte e no extremo norte Capexaba. O tempo continua firme em todas as outras áreas da região, inclusive nas capitais Rio de Janeiro e Vitória. A mínima prevista em São Paulo é de vinte, máxima de vinte e nove graus e em Belo Horizonte, mínima de dezoito com máxima de trinta e um graus. O início de fevereiro. Para esta quinta-feira, quatro de março, a previsão para a Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva, tarde ou noite, a previsão para esta quinta-feira, perdão, é de cinco milímetros, a temperatura varia entre dezoito a vinte e oito graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e três a oitenta e nove por cento. As informações são do site clima-tempo. Agora são oito e cinquenta e oito, Lauro Estalácio, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, é uma notícia que vem chamando atenção aqui na região sul de Minas, é em relação a uma nota que a prefeitura de Lavras, que fica no sul de Minas, divulgou confirmando, é a contaminação de quarenta e cinco pessoas, alunos de uma instituição particular, é no município de Lavras, é isso? Isso, a prefeitura de Lavras, no sul de Minas, confirmou nessa quarta-feira, perdão, nessa quarta-feira, a ocorrência de um surto de casos de covid-dezenove em um internato na cidade. Ao todo, quarenta e cinco pessoas testaram positivo para a doença. Ainda segundo a prefeitura, as pessoas seguem em isolamento e estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde. Conforme informações do portal G1 Sul de Minas, em vinte e três de fevereiro, a vigilância epidemiológica foi comunicada sobre a possibilidade de haver uma pessoa infectada dentro do internato. Os alunos, a partir de quatorze anos, estudantes do ensino fundamental, médio e superior, podem morar na instituição durante o período letivo. No dia seguinte, representantes da saúde estiveram no local e constataram que havia pessoas infectadas e que elas já estavam em isolamento. A prefeitura chegou a divulgar a princípio que seriam trinta e uma pessoas contaminadas, mas depois corrigiu o número, afirmando que esse quantitativo havia sido registrado até o início da semana. Agora, o número já havia passado para quarenta e cinco. O primeiro caso, no entanto, foi confirmado por um professor. Os familiares foram notificados e a testagem de toda a comunidade foi providenciada. As aulas retornaram no início de fevereiro. Por nota, a instituição informou que o ano letivo retornou de forma online e que duzentos e cinquenta e três pessoas voltaram às aulas em regime de internato, mas também participavam das aulas de maneira remota, diretamente dos dormitórios, seguindo as recomendações de segurança. Segundo a Porou, o Jornal da Onda, em Lavra, só a rede particular de ensino tem funcionado em sistema híbrido. As escolas públicas não tem data definida ainda. Nesse sistema, os pais e alunos podem optar pelas aulas presenciais ou não. Laura, esse fato ocorreu em uma instituição privada. Isso. É isso? No município de Lavras e é um internato. Uhum. Em que os alunos estudam e moram no local, dormem no local. E e foi uma contaminação de muitas pessoas, muitos alunos, quarenta e cinco de uma vez. De muitas pessoas. Mesmo eles estando morando no local, eles faziam aula virtual também, né? Direto do dormitório. Então, mesmo tomando todos esses cuidados, ter esse tipo de contaminação é uma coisa bem complicada, né? Tá certo. Nove horas e um minuto. Laura, vamos falar aqui da região centro-oeste de Minas, um ônibus que seguia de Belo Horizonte para Arcos, ele tombou na BR três cinco quatro em Formiga. Passageiros ficaram feridos. Isso, um ônibus que trafegava pela BR três cinco quatro tombou as margens da via na tarde dessa quarta-feira, dia três. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, PMR, oito pessoas que não tiveram as idades informadas, tiveram ferimentos leves e foram socorridas para hospitais da região. O G1 tentou contato com a empresa de transporte coletivo, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. O ônibus seguia de Belo Horizonte para Arcos, quando o motorista perdeu o controle da direção próxima ao quilômetro quatrocentos e noventa, após sofrer um mau súbito. Ele cruzou a via, saiu pela margem esquerda e tombou o veículo. A PMR não informou quantas pessoas estavam dentro do ônibus e até a última atualização desta reportagem, ainda não havia informado sobre a irregularidade do mesmo, bem como do condutor. De acordo com a polícia, os feridos foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levados para hospitais de Arcos e Formiga. O G1 não conseguiu saber o estado de saúde das vítimas, pois não foram informadas as identidades dos passageiros. Nove e dois, Laura, vamos fazer um giro agora de notícias pelo país em relação a vacina segura, o que que a Anvisa diz? Olha, Edgar, a Anvisa diz que vacinas contra a covid-dezenove já aprovadas para uso no Brasil são seguras. Segundo a agência, dados públicos de notificações do uso da Coronavac e do imunizante de Oxford não indicam qualquer relação das vacinas com eventos adversos graves ou mortes. São Paulo terá restrições contra a covid, quais são, Laura? Em meio ao avanço, a pandemia em São Paulo passará por uma fase vermelha do plano de combate ao coronavírus a partir da zero hora de sábado. Por duas semanas, apenas serviços essenciais poderão funcionar. A cidade de Salvador, na Bahia, está em colapso. Isso, o covid-dezenove avança no Brasil. Salvador tem mais de cem pessoas à espera de leitos, enquanto no estado de São Paulo, o governo informa que a cada dois minutos, um paciente solicita internação. No Amazonas, onze mil pessoas morreram por coronavírus entre primeiro de janeiro e dois de março, mais do que em todo o ano de dois mil e vinte. E o Brasil negocia a compra de mais vacinas. Brasil negocia a compra da vacina russa Sputnik V. O Ministério da Saúde aguarda chegada de quatrocentas mil doses ainda este mês e espera receber um total de dez milhões de doses até maio. A mesma situação é o financiamento para compra de vacinas para outros países. O Banco Mundial prepara financiamento emergencial para garantir que cerca de trinta países africanos tenham acesso a vacina contra a covid-dezenove. Na região, apenas algumas nações mais ricas iniciaram as campanhas de imunização em massa. Olimpíadas de Tóquio, como que vai ficar, Laura? Olha, o governo do Japão deve decidir até o fim do mês se vai permitir a presença de torcedores estrangeiros nas Olimpíadas de Tóquio, previstas para começar dia vinte e três de julho. Pesquisas mostram que a maioria dos japoneses é contra a realização do evento. Laura, muito obrigado pelas suas informações, um ótimo dia pra você. Eu que agradeço vocês de ganhar um ótimo dia pra todos os nossos ouvintes. Muito bem, são nove horas e quatro minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta em instantes. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Se crede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Certos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção, porque tão importante como a precisão dos seus exames, é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número cinquenta e quatro, anexo a Santa Casa. Telefone trinta e sete três três sete um nove cinco onze. Celular ZAP trinta e sete nove nove meia cinco zero dois zero zero. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Jornal da Onda. Jornal da Onda. São nove horas e seis minutos, a gente continua com o Jornal da Onda, recebendo agora o jornalista Paulo. Bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os nossos ouvintes. Paulo, a Câmara Federal vota o aumento do crédito consignado para aposentados e pensionistas. É isso aí, Edgar, está no Congresso Nacional uma medida provisória que aumentou o limite de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS no ano passado. O empréstimo consignado é aquele que que é descontado direto da aposentadoria. Hoje só é possível contratar empréstimos consignados desde que o aposentado não comprometa mais do que trinta e cinco por cento da renda. A medida provisória de autoria do governo federal ampliou esta margem para quarenta por cento e valeu para empréstimos realizados até o dia trinta e um de dezembro do ano passado. O texto da medida justifica este aumento na margem devido a necessidade de crédito para aposentados e pensionistas no período da pandemia. Após aprovado na Câmara e no Senado, o texto vai para sanção presidencial. nove e sete, Paulo, o IBGE divulgou ontem o PIB, né, que teve uma queda, mas por outro lado também mostrou que o agronegócio foi o único setor no país que cresceu e segurou a economia em dois mil e vinte. É isso mesmo, de acordo com dados do IBGE, o produto interno bruto, o PIB, caiu quatro vírgula um por cento no país no ano passado. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A agropecuária cresceu dois por cento. A participação do setor no PIB também cresceu. Passou de cinco vírgula um por cento em dois mil e dezenove para seis vírgula oito por cento em dois mil e vinte. Já os outros grandes setores da economia caíram, como o de serviço, que reduziu quatro e meio por cento, e a indústria, que caiu três e meio por cento. A maior queda foi registrada no setor de importação, dez por cento. O PIB de dois mil e vinte interrompeu uma sequência de três anos de leve alta do índice. Muito bem, nove horas e oito minutos, Paulo, um resumo do esporte, que que tá acontecendo aí, cruzeiro, atlético, América? É isso aí, Edgar. Ontem tivemos América e Cruzeiro em campo pela segunda rodada do campeonato mineiro. Na estreia do artilheiro Louco Abreu pelo Atlético de São João del Rey, quem se destacou mesmo foi o outro artilheiro, Rodolfo José. O camisa nove americano foi o autor do único gol da partida, que garantiu a vitória do Coelho e a liderança isolada do estadual. Paulo, ontem o Lisca, o técnico, ele fez uma declaração que está repercutindo aí na na imprensa. É isso aí, é a declaração do Lisca repercutiu mais do que o próprio jogo. Ele fez um desabafo antes da partida, no dia no dia que nosso país registrou o recorde diário de óbitos causados pelo novo coronavírus. O treinador pediu às autoridades responsáveis pelo futebol brasileiro uma paralisação das competições. Abre aspas, eu faço um apelo às autoridades do Brasil e principalmente a CBF. É quase inacreditável jogar uma Copa do Brasil com jogos dias dez e dezessete de março com oitenta clubes voando de um lado para outro. No nosso país não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos. É hora de segurar a vida. Fecha aspas. Realmente muito coerente esse posicionamento do técnico Lisca em relação a ao futebol e a pandemia, porque os jogadores ficam, como ele disse, eh indo de cidade pra cidade, cumprindo aí a as agendas dos jogos e é preocupante. Realmente a declaração dele é pertinente. É isso aí e e vale lembrar que cada delegação tem em torno de trinta pessoas, né? É verdade. Paulo, em relação ao Cruzeiro, quais são as informações? É, o Cruzeiro decepcionou o seu torcedor mais uma vez, né Edgar? Retornando ao Mineirão, após três meses, a Raposa perdeu para Caldense por um a zero e segue sem vencer no campeonato mineiro. No eh desde dois mil e quatro a equipe não deixava de vencer nos dois primeiros jogos do estadual. Com isso a Raposa fica na modesta nona colocação após duas rodadas. É um início bastante ruim para o começo de trabalho do novo treinador Felipe Conceição. Em relação ao Atlético Mineiro, o Cuca tá chegando no Atlético? Tem essa informação, Paulo? Tá chegando sim, Edgar. Foi uma quarta-feira sem muitas novidades. Ainda não há um anúncio oficial do clube em relação ao técnico, porém ontem, né? Diretores e treinador se reuniram por mais de duas horas e o retorno do comandante na Libertadores de dois mil e treze já é dado como certo na cidade do Galo. E hoje tem rodada, Atlético joga hoje. Tem sim, fechando a segunda rodada do Campeonato Mineiro, às vinte e uma horas, o Galo entra em campo pela segunda rodada do estadual enfrentando a Tombense lá na cidade de Tombos, na zona mineira da mata, na zona da mata mineira, perdão, buscando manter a invencibilidade no campeonato. Ok, Paulo, muito obrigado pelas suas informações, um bom dia pra você. Obrigado, Edgar, bom dia a todos os nossos ouvintes, até amanhã. Nove horas e onze minutos. Aquele abraço, aquele bom dia especial para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui, já estamos com o nosso tempo aqui um pouco estourado, mas alguns abraços aqui, o Nelson Lourenço de Faria, o senhor, um abraço meu irmão, tudo de bom? Ele tá dizendo aqui a volta às aulas antes da vacina vai colocar em risco os alunos, professores e todos familiares. Vamos aguardar mais um pouco doutor Paulo, tá dizendo aí a opinião do El Sim em relação a volta às aulas. O João Augusto, bom dia ao grupo, parabenizando aqui ao grupo lá do Van Van, que Deus abençoe a eles e todos que estão contribuindo. Bom dia ao pessoal do JO, um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui, a Maria Costa, bom dia a todos do jornalismo da Ondoeste, que Deus abençoe a todos vocês por trazerem as notícias até a nossa casa. Obrigada a todos, um abraço Maria. Eh quem tá participando com a gente, o Aelson Donizete, bom dia Ondoeste, bom dia Diga, Roseli e todos os ouvintes. Gostaria de compartilhar uma experiência com o covid. Se você for positivado com o covid, mesmo indo pra casa, não dê trégua a essa doença, faça monitoramento no mínimo três vezes por dia, medindo temperatura, oxigenação, se estiver dando febre, não fique só tomando remédio para febre, porque tem remédio potente que resolve. Não pode dar tempo a esse mal. Deus abençoe e proteja a todos. Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Geraldo Terra também com a gente, bom dia. Oscarina Mota, bom dia a todos do JO. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. A Terezinha Alves, bom dia. A Maria Cecília Silva, bom dia a todos da Onda. Eh, parabéns pelas notícias aqui no sítio Sicanastra. Gratidão, um abraço pra todos. Quem mais, Jonathan? Abraço, bom dia Aparecida, o Paulo, também a Fatinha, Fátima, a Sulamita, abraço a Toninha, o Caburé, o Carlyle, também a Nilza, a Delma Alves, aquele abraço, aquele bom dia. Luiz Moreira, também a Vilma, bom dia pra você, que está no FM em cem vírgula três, também ouvindo o jornal. Sintam-se todos cumprimentados, abraçados, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, voltamos amanhã. Nosso desejo como sempre é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma excelente abençoada quinta-feira. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda.